E aí galera, meu nome é Diogo, estou aqui para mostrar um pouquinho desse saxofone que a gente está vendendo Esse sax que eu estou na mão é um sax Boucher, da década de 20, mais exatamente em 1927 Ele é um Boucher Low Pitch, ou seja, tem a numeração baixa, é um dos mais antigos E é o True Tone, ele tem essa marca aqui, essa grafia nele É um Boucher que a cor dele é essa aqui mesmo, banhada prata, ele não é pintado, essa é a cor original dele Por dentro ele tem esse banho laqueado É um sax, por ser antigo, ele ainda não tem os recursos que a gente encontra nos sax mais novos Ele não tem o recurso aqui do fa-frontal, o que não desmerece nada o sax, porque de timbre ele é perfeito Vocês vão ouvir daqui a pouco o somzão que ele tem O sax está em perfeitas condições de uso, ele não tem vazamento nenhum, está com um som ótimo, tudo original nele Já foi feito o sapatilhamento, quando a gente vende os saxofones a gente já faz tudo nele, deixa ele prontinho só para tocar E antes de enviar também para o comprador, se ele não vem até aqui para testar o sax, a gente manda na revisão antes de enviar para a pessoa que comprou Eu vou tocar um pouquinho ele aqui, eu estou com uma boquilha que já é para um som mais moderno Então vai dar uma balanceada, porque esse sax como é vintage, então ele tem já um som mais encorpado, mais antigo, um som mais vintage Mas essa boquilha é uma Beatler Custom, ela tem um som mais aberto, então vocês vão ouvir a combinação dessas duas coisas que eu considero muito boas O saxofone, as chaves dele também, como eu já disse, elas são já de um instrumento vintage E eu vou tocar um pouquinho agora, vocês vão ouvir o som dela Então, vamos lá Vocês percebem que ele afina todas as notas, é impressionante a qualidade do timbre desse saxofone. Todos os saxes vintage, na minha opinião, eles têm esse timbre muito gostoso de se ouvir. Vou tocar uma música que é antiga, que é da época de quando esses saxofones eram tocados, tá? Pra vocês ouvirem, eu vou tocar num estilo mais escuro, mais vintage mesmo. Essa é uma música que já é um estilo mais fechado de som. Agora eu vou tocar um pouquinho pop pra ver como esse sax responde nos pops, tá? É isso aí galera, esse é um pouquinho do Boucher True Tone que a gente tem aqui pra vender, de 1927. O preço dele tá R$2,200, tá? É um sax que vale cada centavo, se você comprar você não vai se arrepender. Até mais! E aí E aí E aí Obrigado.